Gente, uma pesquisa do Sebrae Nacional e a Fundação Getúlio Vargas mostrou que em 2021, 2021 terminou com 86% dos pequenos negócios fazendo uso do PIX, viu? E isso ajudou no faturamento das empresas. A pesquisa aponta que 9 em cada 10 pequenos negócios fazem uso do PIX como forma de pagamento. Entre os microempreendedores individuais pesquisados, 87% afirmam usar o PIX em suas transações. Entre donos de micro e pequenas empresas, o percentual é de 85% e pequenas empresas que aderiram ao PIX tiveram menor perda de faturamento. Vocês sentiram que com a criação do PIX no ano passado, as vendas ajudaram, melhoraram também? Sim, com certeza. É um outro meio de pagamento e as pessoas acabam tendo uma praticidade. Além da praticidade, as pessoas hoje em dia, no esquecimento do cartão, vê alguma coisa, passa e já vê alguma coisa, ah, transfere por PIX? Sim. Então, as vendas aumentou, né? E a gente está adotando isso, tem que trabalhar. A adesão ao PIX dá uma praticidade para o consumidor na hora de fazer o pagamento da sua compra, porque basta ele ter um celular na mão para efetuar o pagamento. E para o lojista, sem utilizar a maquininha, ele não precisa pagar nenhuma taxa. Às vezes a pessoa não esquece a carteira, ou a pessoa está caminhando, não levou a carteira, ela passa na loja e já compra via PIX. Sem a taxa da maquininha também ajuda bastante a gente que trabalha no comércio. A pesquisa revela que, por conta das facilidades que o PIX promove, isto tem estimulado os donos de pequenos negócios a incorporarem a modalidade de pagamento. 94% das academias e serviços de alimentação fazem uso da ferramenta e 93% das oficinas e empresas ligadas ao ramo da beleza também. Dos negócios que prestam serviços empresariais, 71% aderiram ao uso da ferramenta. O fato de as pessoas hoje estarem com o celular à mão em todo o tempo, acho que a gente não se desgarra do celular mais, isso facilita com que quando o cliente da empresa quer consumir algo, é muito mais fácil. Às vezes ele não está com cartão de débito ou de crédito, mas o celular está sempre à mão. Então isso facilita na hora que o cliente quer comprar algo, ele só vai lá na empresa, seja lanchonete, qualquer tipo de empresa, ele já faz o pagamento. E o legal também do PIX é que esse pagamento já cai na hora na conta da empresa. Então a empresa tem uma liquidez e um acréscimo no seu fluxo de caixa muito maior e muito mais rápido. O analista de relacionamento do Sebrae de Três Lagoas explica que, por lei, o microempreendedor individual está isento de taxas para recebimento do PIX. Para empresas fora da categoria de pequenos negócios, cabe a cada instituição bancária fazer ou não a cobrança. Quando você não é MEI, você não é uma empresa individual, você é uma empresa com outro tipo de porte, aí isso vai depender do banco. O banco não é obrigado a cobrar, mas a gente sabe que alguns bancos estão cobrando. Existe um banco que não cobra, não tem cobrado nenhuma taxa, algumas fintechs também não têm cobrado taxas. Então vale muito a pena você que é empresário fazer um levantamento com os diferentes bancos e também fintechs para entender, saber dos custos de operação do PIX e escolher aquele que é mais vantajoso para a empresa. Fábio, pode-se dizer que as condições estão cada vez mais favoráveis para a pessoa se tornar um microempreendedor individual, tornar o dono de um negócio? Isso aí. O fato de você ser um MEI, você tem algumas vantagens, algumas limitações também, mas nessa questão do PIX, a vantagem para o MEI é justamente essa. Por lei, o banco não pode cobrar essa taxa. Nós sabemos que ainda pode ser que essa lei mude, mas o que a lei trouxe desde que o PIX foi criado, há um pouquinho mais de um ano, é que o MEI, a empresa individual, está isenta dessa taxa. Obrigada.